Agora, com aulas presenciais, inscreva-se e confirme a sua vaga. ONG CPMA, cursos únicos na área da saúde de equipamentos hospitalares e odontológicos no Brasil. Como funciona um circuito? Dando o início da nossa videoaula de como funciona o circuito, vamos explicar detalhadamente em um circuito bem básico o seu devido funcionamento. Há baterias, acumuladores elétricos, ou pilhas, também são acumuladores elétricos, de todas as formas e tamanhos. E geralmente nelas está escrita a sua tensão nominal, ou seja, a sua tensão de trabalho. A tensão, para os esquecidos, nada mais é do que força eletrobrotitriz, ou as iniciais DDP, que é a diferença de potencial, ou diferença entre os terminais energizados, mais e menos. Imagine uma bateria, acumulador elétrico, como sendo um robô altamente carregado. Atuando o robô, ou usando o robô, não está tocando em nenhum condutor. A corrente não pode passar, e a lâmpada não irá se acender. Para que a corrente passe, se deve existir um circuito completo do polo positivo para o polo negativo da bateria, do acumulador elétrico, da pilha, ou até mesmo da tomada. Para que funcione uma tomada elétrica, mesmo energizada, é necessário que na outra extremidade tenha algo para consumir essa energia. Pode ser um rádio, um carregador de celular, um computador. Tem que existir o fechamento deste circuito. Não, então, somente este fechamento, quanto também o gerador de eletricidade. No nosso caso aí, trocamos a bateria, ou o acumulador elétrico, por um robô altamente carregado. Uma analogia apenas. Você sempre deverá ter um componente em um circuito para utilizar a corrente. Caso contrário, a bateria poderá ser danificada. Assim que o robô tocar as duas extremidades do fio, a corrente passa e a lâmpada se acenderá. A bateria, ou o acumulador elétrico, está sempre repleta de energia. Mas somente a utilizará quando você fizer um circuito conectando-se a um condutor, aos dois pônus e a carga. No caso, aí, neste circuito, a carga é a bateria e a lâmpada. A carga seria a bateria, ou a geradora de carga, a geradora de energia. E a carga em si, ou o consumidor de carga, a lâmpada. Em nossa próxima videoaula, com o título de Conduzindo a Corrente, Veremos detalhadamente como o fluxo elétrico caminha pelo condutor elétrico, fazendo com que o circuito exista e funcione. Portanto, executem os exercícios, pois ele é o passaporte para a tua aula seguinte. Legenda por Sônia Ruberti